Rádio Revolução, uma rádio que é louca por você no Carnaval 2023, primeiro dia de desfile da série ouro do Carnaval. Vamos conversar aqui com o vice-presidente da nossa querida, acadêmico de Vigério Geral, o terceiro que vai desfilar nesta noite de hoje, João Boraró, pra falar um pouco da nossa Vigério Geral, que virá com o seguinte reino, a fantástica, a frágica da alegria, falando de brincadeiras, é um enredo lúdico, é claro, falando de criança que é muito legal. Boraró, fala um pouco da gente sobre o Vigério Geral. Bem, nós estamos trazendo esse enredo até porque durante os tempos se passaram e muitas crianças de hoje em dia não conhecem mais certas brincadeiras, então nós trazemos esse enredo pra que realmente pudessem trazer de novo aquelas brincadeiras, aquela alegria, e nós vamos entrar com alegria, com muita garra na avenida, pra poder encantar o público. Essa é a nossa missão. E Boraró, e o fio contra esse enredo é o achado do garoto Samir, que é da Comunidade Vigério Geral, que a partir daí se rola o jogo do enredo. Perfeitamente. Samir, como diz o enredo, né, é um garoto de comunidade no qual não tem condições de ser determinadas coisas, e encontra esse bilhete mágico que dá a ele esse direito de poder adentrar nessa Marquês de Sapucaí, pra poder entrar na Fábrica de Alegria, que é o que nós estamos trazendo. E esse ano, na Vigério Geral, que tem o seu terceiro desfile aqui na Fábrica de Alegria de Sapucaí, esse ano, qual é a proposta da Vigério Geral enquanto classificação? Olha, a nossa proposta é ficar entre os primeiros colocados. Estamos galgando pelo menos até o quarto lugar. Já que eu tô falando de infantil, criança e brincadeiras, na sua época de criança, meu querido João Bororó, qual era o tipo de brincadeira que você mais gostava e que mais te fascinava? Garrafão. Era garrafão ou carniça? Garrafão seria o quê? Eu não lembro, eu não lembro do garrafão. Garrafão era o que a gente fazia, né, um garrafão, desenhava um garrafão e você tinha que sair dele sem ninguém te pegar. Entendeu? Entrava, então você entrava, mas pra passar aí você tinha que ir, era como se fosse uma disputa. E carniça era pular por cima, a pessoa se abaixava, ele ficava de corte, o outro pulava por cima e não podia derrubar. Pois é, e essa garota de hoje, infelizmente, não tá maravilhosa dessas brincadeiras mais lúdicas. Hoje em dia é tudo celular, é tudo tablet, é ficar o tempo todo fazendo joguinho no computador. E não curtiu a infância que o senhor curtiu e que eu curti também. Só tomar uma pipa, jogar uma bola e coisas do gênero. Com certeza. Por isso, a nossa ideia de trazer essa fantástica fábrica de alegria pra Avenida. E com certeza, a Vigário Geral, você traz muita alegria pra todos aqueles que curtem escola, pra sua comunidade. E com certeza fará mais um belo carnaval aqui. Boa sorte pra vocês, muita sorte e sucesso pra toda a Vigário Geral, pra aquela área da Leopoldina ali. Obrigado e um bom trabalho pra você também. Um feliz carnaval pra todos nós. Pra sempre. Igualmente, pra sempre. Axé.